E a gente começa com essa notícia de violência, um presidiário espancado dentro da cela no presídio Francisco de Oliveira Conde. O fato aconteceu na noite de ontem. A vítima teve fraturas e vários hematomas pelo corpo. O preso foi encaminhado ao pronto-socorro. Lenilda Cavalcante. Nesse momento está chegando uma viatura do SAMU, acompanhada de agentes penitenciários e um detento vítima de agressão no interior daquela unidade prisional. A viatura 08 do Serviço de Entendimento Móvel de UGES foi chamado para socorrer esse rapaz que foi agredido dentro da cela de um dos pavilhões do presídio Francisco de Oliveira Conde. Já entrou aí no setor de emergência do pronto-socorro de Rio Branco. Não temos maiores detalhes a respeito desta agressão. O fato é que aconteceu. Ele veio escoltado com agentes penitenciários. E já está sendo aí recebendo o atendimento por parte dos médicos plantonistas do pronto-socorro de Rio Branco. Lenilda Cavalcante com exclusividade para o Gazeta Alerta. Música Música Música